Você acredita em espíritos? E em vida após a morte? Um caso bizarro que eu já li foram de três irmãos que já eram adultos e moravam separados. Um dia o irmão mais novo ligou pro irmão mais velho e perguntou se ele sabia das notícias do tio deles. O mais velho falou que não e perguntou se tava tudo bem. E o mais novo disse que não, que ele infelizmente morreu na noite anterior. Aquilo foi um susto pro irmão mais velho, mas ele disse que ia ligar pro irmão do meio pra contar a notícia. Ele ligou pro do meio que ele morava numa fazenda e perguntou se ele sabia do tio dele. Só que o do meio falou que sabia, que ele tinha passado a tarde inteira com ele ajudando na fazenda. Foi então que o irmão mais velho falou que aquilo era impossível, porque o tio deles morreu na noite anterior. Nunca teve uma explicação de como o tio passou a tarde na fazenda do irmão do meio. Na missa de sétimo dia, a mãe deles, irmã do tio que morreu, viu o irmão dela na missa de sétimo dia, lá na igreja, perto do altar. Ele olhou pra ela e falou, eu consigo te ver, tá tudo bem, é legal, e agora eu tenho que ir. Ele sorriu, deu adeus e desapareceu. Essa família não tem mais dúvidas sobre vida após a morte. E você? Dá o like que eu tô flopado!